E aí pessoal do canal do Pipo com mais um vídeo do BTG É pessoal, agora eu vou desbloquear o cartão do menino aqui né Eu já desbloqueei, agora eu vou desbloquear o dele do BTG mais Gold Você vai aqui pessoal, desse pontinho mais preto embaixo Clica em cima, vai aparecer conta, cartão, investimento e benefício Você vai em cima de cartões, né Aí aqui ó, para gerar o cartão virtual Clica em cima do cartão, já vai aparecer o cartão virtual Aqui eu já fiz, certo? Para vocês que estão fazendo pela primeira vez Na hora que você clicar em cima do cartão Vai, você vai mandar, você vai fazer um selfie Para poder gerar o cartão virtual pela primeira vez, certo pessoal? O meu foi assim Para poder fazer o cartão virtual Eu tive que tirar uma selfie aí, para o BTG, né Como aqui eu já fiz, não queresse mais É só clicar em cima, já aparece o cartão, certo? Para ativar o cartão, você vai aqui embaixo Não é, vai aqui embaixo, rola para cá, para baixo Agora 19, já needi pagar a primeira fatura Vai aqui em mais opções Aqui, meu cartão Olha aí pessoal, né Aqui, ativar o cartão Olha aí pessoal, tá vendo como é fácil e simples Colocou só o código de segurança Já vai desbloquear o cartão Vou dar um pause e volto já Pronto pessoal, cartão desbloqueado com sucesso Pipoca dos cartões para o Brasil Pessoal, é muito fácil desbloquear esse cartão É um dos cartões mais fáceis que eu vi Tem que desbloquear É só colocar o código de segurança e mais nada, viu Já está pronto para usar aqui o cartão já Do BTG My Né Olha aqui embaixo tem, ó Pronto, agora você já pode usar seu cartão Quer aproveitar e conhecer, ativar os seus benefícios, né Sim, quero conhecer, não Quero conhecer, deixar para depois Já volto e o cartão já está ativado, né pessoal Cartão já está ativado, já pronto para uso Aqui pessoal, tem como você É... Consultar o benefício Bloquear, desbloquear a senha, né Aqui para você falar coisas no chat, né Tem a parte do investimento Rapaz, que aplicativo topado aí do BTG My Né pessoal, muito bonito o aplicativo, né É só voltar aqui, ó E o cartão já está ativado Pode voltar aqui Vou dar um pau de volta já É isso aí pessoal O cartão já está aqui pronto para uso, ó Né Saiu aquele nome lá de... Tanto de... O tanto que vai entregar, né Já chegou ontem Pronto, já está desbloqueado Pronto para uso Limite 2.500, né Tem que pagar a fatura agora no dia 19 de 92 E 68 centavos, né A fatura já está fechada, aberta Mas está quase fechando, né É isso aí pessoal É fácil e simples De desbloquear esse cartão Sensacional E agora o cartão virtual dentro Embutido dentro do outro agora aqui, certo O meu cartão black Foi do mesmo jeito, viu E eu fiquei procurando, babatando Caçando o cartão virtual sem achar Eu cliquei em cima dele E achei o cartão virtual Beleza pessoal É só isso hoje Pipoco dos cartões Para o Brasil Daqui a pouquinho mais um vídeo aí Na sequência Né Do Il Bem que É pessoal É o que está dando para falar hoje Desses cartões que está Estourado no Brasil aí Aprovando com força Apesar de o BTG mais Deu uma Uma congelada aí aí pessoal Muitas pessoas que estão em reserva Não está chegando mais resposta Mais não, viu Eu vi mesmo Para a minha esposa Já está com mais de mês já Muitas pessoas também feias aí Em reserva Entra em lista de espera E nada de Resposta a chegar, né Hoje é quase 10 de mês Já era para estar fazendo já O cartão BTG Sem lista de espera já, né Pessoal do BTG Vamos agilizar aí As pessoas querem fazer o cartão Quem não fez ainda, né Você entra no lista de espera E demora um século Para você responder aí As pessoas Valeu pessoal Até o próximo vídeo Boa sorte aí Para você que está fazendo aí Lista de espera aí Que está naquela reserva Ou reserva demorada, viu Valeu pessoal Boa tarde E até o próximo vídeo